Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Já vamos começar a fazer os vídeos pensando no jogo contra o Vasco em São Januário. Além do fato do São Januário, que o Atlético sofre pra ganhar lá, não vai ser um jogo fácil. O Vasco, se a gente for comparar os times que a gente pegou, é o que tá em melhor fase em relação do que pode render. Tá rendendo o máximo, realmente vem jogando muito bem. Tem jogadores entregando bom futebol, alguns desfalques, mas é um time que vai dar muito trabalho. O Atlético ainda nessa má fase. Vamos ver se eleva um degrau do que já elevou no jogo contra o Bragantino, porque do que vinha acontecendo vai levar um pouquinho no jogo contra o Bragantino. Agora a gente já espera outra melhora, porque se for pra levar em consideração o nível de atuação do Atlético, setembro vai ser trágico, já que o Atlético tem uma grande sequência de jogos nesse mês. Mas falando do jogo, falando da escalação do time, o que a gente pode falar? A gente tem uma suspensão clara, um desfalque clara. Pra muitos nem a desfalque, né? Que é o caso do Elton, um dos líderes ali no meio campo, um cara que joga na frente da defesa e não vai atuar. Como a gente pode montar esse time pra enfrentar um bom Vasco, um Vasco que joga muito compacto, não deixa o outro time respirar, sempre pressionando, sempre muito dedicado, sempre com uma, duas, três opções de passe. Beleza. Então, olhando as opções que a gente tem, principalmente pro meio campo, que eu acho que hoje é o grande problema do Atlético, porque o meio campo é o grande problema do Atlético. O meio campo não consegue fornecer bolas pro ataque e nem proteger a defesa. Isso passa também por uma inoperância do Elton, mas por um setor muito parecido. Quando você tem um setor muito parecido, quando alguém consegue fazer o diferente, ele se sobressai. E muitas vezes foi o Cittadini, que se sobressaiu, conseguindo chegar na área, batendo, fazendo gol ali na final do Paranaense. No último jogo foi o Eric, que se sobressaiu, fez a jogada ali do gol, fez uma boa partida, tentou alguns lances ali de cabeça também, ameaçou o goleiro do Travaltino. E agora, um jogador que vem pedindo passagem, ainda não teve uma chance na sua posição, ainda não conseguiu atuar, onde se sente mais confortável. E quando entrou no último jogo, entrou muito bem, é o Christian. O Christian, que foi um dos destaques do Campeonato Paranaense, quando jogou o Campeonato Paranaense, em muitos momentos do Orival, quis ele até com o time principal. Então, isso já é um fator para levar em consideração. Ele não conseguiu render todo o Paranaense, porque precisava treinar com o time titular. Aí, quando ele sobe, se promove, o setor onde ele joga não vai bem, ele não tem chance, não faz muito sentido. Então, a brecha do desfalque do Elton é essencial. Acho que é um fator que a gente precisa levar em consideração, porque se o Elton tivesse, ele jogaria. Mas agora, pensando que já não tem o Elton, acho que a gente pode recuar o Eric para fazer uma saída de bola mais qualificada. O Eric é um cara com um vigor físico muito interessante. Então, pode voltar, pode buscar. Já vinha falando dessa possibilidade de usar o Eric como primeiro volante. Vejo como uma possibilidade interessante até para você dar mais fôlego ao meio campo. O Elton é um cara que começa a crescer muito na reta final de temporada. Tem uma questão física que é nítida, não é só no Atlético. No São Paulo foi assim, no Internacional foi assim, no próprio Vasco foi assim, quando ele decolou na reta final de 2017. Acabou chegando até em Libertadores. Então, é um jogador que a gente entende essa limitação. A partir daí, você tem no meio campo, com o Eric na base, que a gente já falou das qualidades dele, com o Christian sendo um armador ali pela direita. Porque o Christian, a gente sempre fala das semelhanças dele em relação ao Léo Cittadinho. Realmente, as semelhanças são muito grandes. Só que o Christian é um cara corajoso. O Christian é um cara que tenta um passe e consegue, em vários momentos, essa tentativa ser bem realizada. Essa tentativa virar um sucesso. Porque no jogo contra o Bragantino, enfiou uma bola para o Carlos Eduardo, que rolou para o Cittadinho, mas uma bola excelente. Excelente. É isso que o Atlético precisa. Alguém que quebre linhas. Alguém que ache um companheiro que está em uma posição mais complicada. Alguém que tenha coragem o suficiente para tirar esse futebol monótono que o Atlético vem jogando. Então, acho que por comportamento, por proatividade, por ser um jogador que, cara, tenta algo a mais, chega bem na área, finaliza bem de longa distância, tem arma o suficiente para suprir esse meio campo. Eu acho que chegou a hora da gente utilizar o Christian. Óbvio que está jogando na posição errada, mas o Pedrinho recebeu minutos. Outros jogadores jovens vêm atuando com uma certa constância. Kelvin, Abner, o próprio Halter. Mas agora não tem jeito, cara. Acho que é evidente a necessidade de você ter o Christian. E muita gente fala de Richard, muita gente fala da estreia do Alvarado. Só que, por enquanto, o Alvarado é quase uma ideia. Não é algo factível, não é algo que a gente viu acontecer. Então, a gente não sabe nem o que o Alvarado pode entregar. O Christian a gente já sabe. O Christian a gente tem toda a noção do potencial. E o garoto joga muito. Então, quero ver o Christian contra o Vasco. Vou fazer aquele vídeo que eu sempre faço de como eu escalaria o time para jogar essa partida. E certamente vou estar ali o Christian, que é um jogador muito talentoso. Beleza, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês em relação ao Christian, um vídeo de status do Campeonato Paranense, um dos destaques dos aspirantes. Venha atuando bem. Quero entender o que vocês pensam sobre o jogador. Deixem like, se inscrevam aqui no grupo de membros. Apenas R$ 5,00. Comentem, compartilhem, enfim. Deem a moral que vocês acham que o conteúdo merece. Sempre um prazer estar aqui falando para vocês. Beleza? Tamo junto, é nóis, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.